...desaparecido desde 2012. Os parentes precisam encontrá-lo para realizar uma divisão de bens. Daniela, é isso mesmo? Isso mesmo, viu, Stanley? O nome do rapaz é Vinícius Jeremias Diniz. Ele sumiu no dia 27 de setembro de 2012. A família está procurando ele com urgência justamente por isso, viu? O pai desse rapaz, ele faleceu e a mãe está internada no hospital precisando de uma cirurgia. A família, então, está atrás dele para fazer essa divisão de bens. A última vez que ele foi visto foi no bairro Floresta. Quem tiver qualquer informação, reconhecer aí pela fotografia que a gente está mostrando, souber alguma coisa sobre o paradeiro desse rapaz, pode entrar em contato, então, pelo 181, Stanley. Perfeitamente, está aí mais uma prestação de serviço nosso. Dani, não é incomum isso, né? A gente tem a partilha de bens para poder fazer. Exato. E, às vezes, um desaparecido inviabiliza completamente todo o testamento. Exatamente, por toda a burocracia que envolve também. E você dando mais uma vez uma aula de direito para mim aqui? Só deram pauta boa para nós dois, não é ideia? Pois é, né, Stanley? O que é isso? Jornal do Direito? É, mas pode ser, pode ser. Ficou legal esse quadro nosso, viu, Daniela? Ficou. Obrigado, Minas Gerais. Eu estou agradecendo mais uma vez a vocês e quero colocar à disposição as nossas redes sociais. Manu, coloca para mim na tela aqui. Quer falar comigo? É fácil. O Alerta Zap, que passa o final de semana todo na mão dos nossos profissionais. Está aí, ó, 319-9752-0869. Você fala comigo a todo instante. Manu, vai me dando a regressiva, fala comigo. Você tem aqui, ó, mais assuntos. Curta a página do facebook.com barra alterosa alerta. Eu quero chegar no YouTube, tá? O nosso Instagram do Alterosa Alerta, siga a gente lá. Segunda-feira, terça-feira tem prêmio, tem sorteio. O nosso Instagram particular também está à sua disposição. E o canal no YouTube. Nós já estamos com 21 mil inscritos no canal do YouTube. Então, vamos lá. Se até o último dia, o último programa, o último, o último minuto do programa, do mês de agosto, até o último programa do mês de agosto, nós tivermos 30 mil inscritos no canal do YouTube, youtube.com barra alterosa Minas, Alerta Minas. Entre as pessoas que estiverem inscritas lá, nós vamos sortear 3 mil reais. 30 mil pessoas, 3 mil reais. Esse sorteio é feito transparente, relacionamos todo mundo, e vamos gravar isso para você poder ver. Tá bem? Então, vem comigo, Minas Gerais. Vem comigo. Há cerca de um mês, foi localizado o Moçado.